Quero ver então, vai! Toquinha! Toquinha! Oi, Graveto! O que você tá fazendo, hein? Que movimentos horríveis são esses? Ai, eu aprendi, Graveto! Tudo isso eu aprendi com o inseto de hoje! Inseto de hoje? Toquinha! O que que o inseto de hoje tem a ver com... Toquinha! O que que esses movimentos tem a ver com inseto? Ai, meu aprendiz, aprendiz, Graveto! O inseto de hoje é o Louva-Deus! E você sabia que tem todo um estilo de Kung Fu baseado nele? De Kung Fu? Então você é um lutador de Kung Fu? Eu sou um mestre! Quer que eu te ensine isso? Quero ver então, vai! Toquinha! 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 Muito bom! Obrigado, Graveto! Mas já que você é um lutador de Kung Fu, você consegue desviar de vários objetos! De qualquer objeto! De avião! De caminhões! Graveto! O que que foi isso? Eu acabei de ser atingido por alguma coisa, Graveto! Foi da bolinha vermelha que eu joguei em você! Impossível! Tá bom, Toquinho! Mas vem cá! Eu sempre achei que quando você fosse falar de Louva-Deus, você ia falar de música ou de alguém que louva a Deus! Você quer que eu cante então, Graveto? Eu posso cantar! Toquinho! Isso já foi na semana passada que você cantava horrivelmente! Eu tive um grande pesadelo! Que foi? Nada, Toquinho! Nada! Mas, Toquinho! Você sabia que o nome Louva-Deus? Até que tem algum sentido com música e louvar a Deus? É porque ele também, igual eu, canta lindamente! Quase! Quase! Na verdade, eu vou te explicar! Olha! Eles têm esse nome por causa da posição que as patas deles ficam! Parece que eles estão fazendo uma oração! Nossa, que legal, Graveto! Parece mesmo! Eles também são um sinal de tranquilidade em várias culturas! Ai, eu acho que eu tô até sentindo essa tranquilidade, Graveto! Eu tô tão calmo! Olha! Toquinho! Como assim? Sabia, Toquinho, que eles são predadores! Os maiores predadores de todos os insetos! Ai, o que eles comem, Graveto? Eles podem comer outros insetos! Amfíbios, répteis, pequenos pássaros e até... Toquinho! Ai, Deus! Deus! Toquinho! Oi! Eu tô brincando! Não teve graça nenhuma! Você sempre faz isso, Graveto! E você sempre cai! Mas você sabia, Toquinho, que Louva-Deus é um excelente predador? Mas como que eles conseguem comer tantos bichinhos assim sendo tão pequenos? Porque eles têm... Cinco olhos! Olhos, olhinhos, mexendo! Não dá nem pra saber onde ele tá olhando, Graveto! Mas, por outro lado, eles não conseguem ouvir muito bem! Eles só têm um ouvido! Que estranho, Graveto! Um ouvido só? Como é que deve ser? Será que deve ser deste lado da cabeça? Será que deve ser deste lado da cabeça? Ou em cima da cabeça? Na verdade, Toquinho, não é nada disso! O ouvido do Louva-Deus fica na barriga dele! Na barriga dele? Mas como deve ser isso? Será que eles conseguem escutar os alimentos? Ou eles escutam quando estão com fome? Ou será que eles escutam os alimentos conversando? Ou um pouco solto dentro da barriga dele? Ou um pouco de ensaio! Tem alguma coisa dentro dessa casca de árvore? Mãe! Não é desse jeito! Mãe, então como é que é? Eu vou te explicar! Você sabia do que? Que eu também tenho um ouvido na barriga! Na barriga! Olha! Eu não acredito! Como não acredita, eu vou te mostrar então! Porque só quem tem um ouvido na barriga! Que é um grande, um fantástico lutador de Kong Fu! Você tem um ouvido na barriga? Eu também tenho! Ótimo, tenho! Então eu vou fazer um teste com você! Tá bom, tá bom! Eu tô preparado! Ok! Então eu vou começar com o teste! Eu vou colocar essa venda aqui! E você vai tentar me acertar! Te acertar? Mas Graveto, você não tá vendo nada! Eu não quero fazer isso! Eu vou te machucar muito! Toquinho! Mas com o meu ouvido na barriga, eu vou conseguir ouvir os mínimos detalhes dos seus movimentos! E vou conseguir desviar! Ai, mas Graveto, você viu que eu tava no começo do episódio! Me acerta! Toquinho! Me acerta! Toquinho! Toquinho! Hum... Já sei! Então quer dizer que você não consegue me acertar! Não é nada disso! Eu sou um merda do Kung Fu! Ai... Você não é! Porque senão você ia tentar me acertar! Ah é? Você que pediu, hein Graveto! Tá bom! Um... Dois... Três! Graveto! Isso foi demais! É claro que foi Toquinho! Eu tenho um ouvido na barriga! Agora é sua vez! É minha vez! Eu também tenho um ouvido na barriga! Eu boto a venda, né? E venho um pouquinho mais pra cá, pra ver se eu consigo te acertar! E eu não vejo nada com a venda, né? É... É... Claro que não! A venda serve pra você ser acertado por todos os meus movimentos! O quê? Nada! Ah... Mas eu vou conseguir desviar com o meu ouvido, tá barriga? Eu vou pegar bem devagar com você! Tá bom Toquinho? Tá! Preparado? Preparado! Um... Dois... Três! Graveto! Ai, Toquinho! Eu acho que eu não consegui desviar de um golpe! Você, Toquinho! Você, Toquinho! Desviou de todos os golpes! De todos os golpes! Você é um gênio do Kung Fu! Você é o maior mestre que já existiu! Toquinho! Mas, Graveto! Se eu desviei, por que que tá doido? Eu sou um gênio! Eu sou o maior mestre que já existiu! Exatamente! Mas, Graveto! Você foi muito bem lá também! Será que você pode me ensinar? Ah, eu até que posso ensinar meus... Meus movimentos pra você, Toquinho! Mas com uma condição! Sim, mestre! Você vai ter que fazer a minha lição de casa! Você vai ter que fazer o meu hambúrguer de cogumelo! E você vai ter que lavar os meus pés! Lavar os seus pés, Graveto! Semana que vem a gente tá aqui de novo! Quarta-feira! Ensinando pra vocês sobre um inseto fantástico! Nojento até assustador! Fazendo sempre uma pergunta muito importante! O que tem dentro dessa casca de árvore? É isso aí! Boa, 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 boa!